Fala pessoal, estamos voltando aqui com uma série de vídeos sobre mecânica, entendendo o automóvel e a oficina com o Car Mechanic Simulator. No ano passado a gente viu aquele hatchback, que mais parecia um golf, onde a gente fez a troca de óleo e a troca de pneus. Então hoje a gente vai ver o que a gente tem para fazer, qual vai ser o serviço do dia. Então colocando aqui em ordens de serviço, eu tenho dois carros, os dois com problemas de freios, de acordo com os sinais que você vê ali assinalados na partilha de freio em branco, no disco de freio. Então vamos pegar esse aqui, que tem sistema de freio necessitando de reparos, com a lista de reparos indicada. Então vamos lá, pegar serviço. Olha aí, o carro chegou na oficina, parece uma versão do Audi A3, não licenciada. É, vamos colocar esse carro logo no elevador, vamos fazer esse serviço aí. Vamos lá, vamos subir esse carro, e vamos dar uma checada nos componentes. Mas antes vamos dar uma olhada no status do carro. O que é que a gente pode ver aqui? Esse carro tem 308 cavalos, as peças defeituosas, duas pastilhas de freio, dois kits de pastilha, né, dois conjuntos e um cáliper, certo? E o serviço é básico, sistema de freio necessitando de reparos. Interessante, esse carro tem um pouquinho mais de 15 mil km rodados e a condição dele praticamente é 100%. Ele tá com 98% de condição global e a condição das peças é 97%, chassi e carro seria 98%, é 98%, não, 93%. E interior de 93%, ou seja, é um carro praticamente semi-novo, não tem muitos defeitos. Então vamos lá, vamos fazer serviço. Vamos levantar esse carro. Vamos tirar as rodas naquela sequência em X que eu indiquei no vídeo anterior. Pronto, agora a gente tem acesso ao carro pedifrego. Mas vamos aproveitar e tirar logo todas as rodas. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. E finalmente a última roda. Certo, vamos analisar primeiro o cáliper do lado da roda que eu tirei primeiro. Reveno aqui o status do carro, só a troca de pastilha e um cáliper parece que tá com defeito. Baixando o carro aqui pra ficar muito presto. Esse jogo, ele mostra o desgaste dos componentes através de ferrugem. Dependendo do componente isso não é tão legal de se ver. No caso do cáliper, é plausível esse desgaste por ferrugem, mas não num carro tão pouco rodado como esse. E aí 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 Então tá, vamos desmontar esse cáliper. Onde é que o cáliper tá instalado? Ele é parafusado na manga de eixo do carro. Certo? Então a gente vai ter que desparafusar ele da manga de eixo pra poder soltar e depois retirar as partilhas de freio. Certo? Certo. E aí 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 Pronto. Agora eu tenho acesso às partilhas. Basta retirar as partilhas. Engraçado é que o jogo não mostra o desgaste também das partilhas, né? Aparentemente elas estão novas. Eu diria isso vendo essa foto. Vendo essa imagem, né? Pra mim a partilha desgastada tem que estar bem fininha. Agora vamos para a roda traseira. Vamos olhar aqui o que é que precisa ser feito. Como ele colocou lá cáliper e não especificou qual nem a quantidade, eu vou retirar também para uma análise depois. Mas assim, se o jogo simula o desgaste, então parece que o cáliper tá ok. Vamos lá, mas vamos retirar. É bom que você vê como é que é a retirada de um cáliper de freio, né? Retirando esses dois parafusos. Ser travado. Certo? Agora eu tenho acesso às partilhas. Que parece que tá ok também. Faltou o jogo simular esse desgaste ali. Retirar as partilhas. Vamos agora para outra roda. Vamos rápido. Vamos rápido. Vamos rápido. Vamos pagar logo esse dinheiro. Servirio. Tchau. Tchau. Tchau do livro. Vamos lá. Tchau! Tchau. Tchau tinhaıs jogadores. Tchau tchau! Tchau do livro? Tchau tchau ista. Tchau! Tchau, tchau! Mesmo esquema do outro caliper, só retirar, também não aparenta tanto a parte dele ser retirada também. Vamos para a outra roda, a roda dianteira, a última roda. Focar na peça. Vamos desmontar. Pronto, agora retirando as partilhas e pronto, finalmente. Tudo retirado, agora vamos analisar as peças. Dando uma olhada aqui no disco de freio, eu não consigo ver nenhum desgaste. Mas também ele está todo bonitinho, acho que se tivesse desgastado o jogo estaria mostrando ele enferrujado também. Mas o disco de freio, você pode ver o desgaste dele por marcas que tem nele e pela borda do disco de freio. Essa borda aí. O jogo parece ter uma pequena borda, mas eu não sei se é do desenho da peça, mas o desgaste da partilha pode ser visto pela borda que ela tem. Agora vamos olhar aqui as peças. Vamos em inventário, o inventário diz o status das peças. Eita, está cheio de peças velhas do serviço antigo. Vamos primeiro vender essas peças velhas e só analisar as peças desse serviço atual. Vamos vender tudo aqui. Pronto, agora eu estou vendo só as peças desse serviço. Eu vejo aí o que? Quatro caliper de freio, quatro cilindros de freio do caliper e quatro conjuntinhos de partilha de freio. Desses quatro conjuntos, duas estão bem desgastadas, as duas dianteiras. E dos calipers apenas não está desgastado, que é aquele enferrujado que a gente viu. Certo? Estão revendo, troca de partilha e do caliper de efeito luz. O engraçado é que os pistões do caliper de freio estão ok. Estão com 94%, ou seja, condição boa. E o caliper está só com 26%. Se esse problema fosse um problema real e o caliper estivesse tão desgastado assim devido a ferrugem, o próprio pistão do caliper provavelmente já está emperrado lá dentro também, bastante desgastado. Mas não, eu achei que não simulou muito bem. Mas vamos dar uma olhada, vamos comprar essas peças aí e colocar no veículo para a gente liberar logo esse carro. Vamos lá, vamos dar uma olhada aqui no preço dessas peças, vamos comprar essas peças. Caliper. Caliper. Tá aí. Tanto o caliper como o pistão vendido separadamente, né? Não preciso comprar... não, não preciso do pistão, está tudo ok lá. Agora vamos partir de freio. Pads. Pads. O bom é que você vai vendo também como é que é o nome das peças em inglês. Agora vamos montar essas peças no lugar. Parts mount. Aí a gente já vê ali a silhueta do partido de freio. É só colocar no lugar. Ok. Eu tenho três partilhas na condição 100% e uma na condição 96. Provavelmente essa de 96 é uma das partilhas dianteiras. E que eu tenho dois? Caliper ok-100%, todos novos. O pistão também. Todos novos. Pronto, cara o TA parafusado na moradia eixo tudo montado, só falta montar a roda. Pronto, o freio dianteiro direito já está ok, vamos para o trazer. Montar peça, montar pastilha, vamos dar uma aproximada. Agora é só montar o caliper. O jogo não diz, mas eu acho que pelo tamanho desses parafusos sextavados, que o caliper é parafusado na manga de eixo, parece um parafuso de 15mm. Mas o jogo podia dizer, eu também estou pensando no jogo agora, então tem muita coisa que eu ainda não sei. Vamos ver no decorrer desses vídeos aí, eu vou aprendendo e inclusive a qualidade dos vídeos vão melhorando. Agora é só montar a roda naquele mesmo procedimento em X, não é necessário, mas é uma boa prática. Já montei errado. Pronto, todos rodando no lugar, vamos para a outra roda traseira. Tchau. 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 Finalmente a última roda. Vamos lá, vamos encerrar isso aqui. Vamos encerrar esse serviço. Montando as pastilhas, ok. 96%. É uma coisa interessante aqui que a gente pode falar delas. Na minha época de oficina os mecânicos diziam que a roda que mais se desgastava os freios, no caso as pastilhas, eram as rodas dianteira esquerda. Por quê? Porque ficava perto das guias da rodovia, que era onde tinha mais sujeira, e aí acabava desgastando mais rápido essas pastilhas. Engraçado que o jogo mostra um pouco disso também. Eu nunca tive uma comprovação certa de que isso é verdade, mas os mecânicos mais experientes diziam, eu também não ia contra. Mas vamos lá, vamos montar essas pastilhas aí. Agora é só montar o caliper. Tudo ok. Apertar. Colocando a roda no lugar. Finalmente serviço encerrado. Vamos dar uma olhada aqui, se a gente consegue ver algo com relação ao fluido de freio. Porque eu estou achando que esse jogo não acumula fluido de freio. É estranho isso. Porque tem um procedimento de troca de fluido, né? E como esse carro, como você vê ali do lado, está vendo ali o módulo do ABS, o serviço de fluido de freio, de troca de fluido de freio é diferente. E como esse problema apresentou ferrugem, muito provavelmente vai ter que trocar o fluido de freio. Deixa eu dar uma investigada aqui, ver se tem algo com relação a isso. Parece ter. Deve ser essa opção aqui, modo de examinar. Não, não é. Mas mostra que os componentes que eu instalei estão todos ok. Você vê ali, pneu e caliper ok. As rodas e caliper, né? Todos ok. Não tem nenhum vermelho. Ótimo, então. Então o serviço está pronto. Mas realmente esse jogo não simula nem a parte de chicote elétrico e não está simulando a parte de fluido, né? Que é importante. Deixa eu ver se tem alguma ferramenta para examinar isso. É, está tudo bloqueado. Não tem. Realmente para esse serviço ele é bem básico mesmo. É só trocar a parte de freio. Por que que eu digo isso? Porque um serviço desse, como você viu lá, o caliper é todo enferrujado. É um serviço plausível? Né? Essa é uma simulação plausível? É. Mas não num carro com 15 mil quilômetros rodados. Né? Como a gente pode ver aqui. Vamos fechar aqui o capô. Não, não. É para fechar. Acabei montando o capô. Vamos montar o capô de novo. Pode incluir isso no serviço. Tá. Enquanto eu monto. Como eu ia dizendo. Como o caliper de freio está muito enferrujado. Né? O que que acontece? O que que seria a causa daquilo ali? Fluido de freio com troca negligenciada. Certo? É um caso extremo. Aí o que que acontece? Como o fluido de freio absorve umidade. Essa água acaba impedindo a ação do fluido de freio sobre os componentes. E qual é a ação? Né? É. Só mostrando aqui que o serviço vai dar um total de 230. Né? Eu gastei 154. Certo? Com a taxa de serviço de 38. Certo? Bom. Vamos finalizar a ordem de serviço. Então é isso. Continuando. E com o caliper naquele estado. Né? Qual seria a causa? A causa seria o próprio fluido de freio. Que absorveu tanta umidade. Que deixou de proteger o caliper. Os componentes do sistema de freio. E além disso. Deixou de lubrificar. Então você passa a ter mais atrito. E as peças estão expostas a corrosão. Por isso que o jogo mostra. Na simulação mostra. Aquele. O caliper todo enferrujado. Por quê? Porque a água. A água dentro do. Absorvida pelo fluido de freio. Corroeu. As peças por dentro. E isso é muito. Agravante. Porque a água acaba. É. Ficando. Em determinados pontos do sistema. Acumulando em determinados pontos. Acelerando ainda mais. Essa corrosão. Né? Eu acho. Que no caso do jogo. A simulação não ficou tão boa. Porque. Não falou do fluido de freio. Era para ter a troca do fluido de freio. No caso desse peico. Com ABS. Como é que eu faria isso? Né? Eu pegaria. Eu tenho que retornar. As pastilhas. Mas eu não posso retornar. É. De qualquer jeito. Né? Eu tenho que instalar. Um reservatório extra. No caliper. Certo? E aí eu retorno. E. A medida que eu vou retornando. As pastilhas. Esse fluido. Que está retornando. Do caliper. Vai para o reservatório. Que eu coloquei. Não volta para o reservatório de freio. De freio. Né? Porque se você não fizer isso. Ele vai retornar para o módulo. E vai acabar queimando o módulo. E aí. O custo do serviço. Vai ficar ainda maior. Mas não para o cliente. Para a oficina. Que vai ter que pagar isso aí. Porque. É um erro de procedimento. Certo? Então. Acho que faltou simular. Essa parte de fluido. Mas eu acho que deu para você perceber. Mais ou menos. Como é que é um serviço. De troca de partilha de freio. Né? Além disso. Até mesmo. Da montagem. Né? Então. Nesse episódio. A gente viu aí. Como é que é uma troca de partilha de freio. Certo? Espero que tenham gostado. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.